olha esse dinossaurão robô raptor ele tem um controle ele deve fazer um monte de coisa barulho mexer a cabeça pescoço andar sei lá aqui tá tudo lacrado não dá pra fazer nada né 99 dólar mas é grande demais olha o tamanho humm deve ser rápido esse aqui é bonito hein gostei dele é bastante aqui E eu achei esse aqui também 15 dólares Só um pequeno esse aqui Abre a boca só Bem coisinha, pouquinha coisa Mas tem variados aqui O Rex E as caixas com pacote diferente E a folha E a folha E a folha E a folha E a folha